Esse é o rossom Aí é que eles estão chegando E eles estão aí, são dois Um com o azul e um com o roxo E eles vão mudar agora Olha aí onde está o roxo E eles estão aí, porque eles estão na 11h43 no vídeo E eles chegaram como na 11h38 Passou esse é o roxo E esse é o azul E eles viraram para dentro e se devolvieron E eles viraram como 7 minutos já E eles viraram E eles viraram E aí E aí